Se a tua lapiseira está travando no papel na hora de tirar o decalque, é porque você está apertando demais a mão. Aperta muito menos, faz mais suave, deixa para a qualidade do decalque ficar. Pelo decalque, pelo papel octográfico que você está usando, que tem que ser de boa qualidade, e pela maneira como você aplica o decalque na pele, toda aquela técnica de limpeza, de aplicação, para o decalque dura bem, para que você não precise arrebentar a mão apertando a lapiseira no papel. O que vai acontecer? Vai doer muito essa parte da sua mão aqui, você vai cansar demais. Se tirar um decalque muito extenso, vai acabar começando a tatuagem já com dor na mão, sem nem ter pegado na máquina, por culpa do decalque. Então, você vai apertar demais a lapiseira para conseguir apertar ela no papel, e isso vai machucar a tua mão e vai fazer a lapiseira trancar no papel e, por consequência, o decalque ficar tremido. Então, faz um pouquinho, vai mais suave. Vai fazendo cada dia um pouquinho mais suave, até chegar num ponto legal para não machucar a tua mão e não marcar nenhum traço no papel, nem a lapiseira ficar trancando ali. Certo?